O que temos aqui é o Digo fez pela militância a todas as rádios comunitárias e o movimento pela democratização dos meios de comunicação no Brasil. Uma coisa que as pessoas não estão falando, que essa eleição tem de pão de pão de pão de duas coisas. Uma é o pressão, que eles estão de olho no dinheiro do pressão. E outra coisa é o novo marco regulatório da comunicação no Brasil. Vocês fiquem de olho, porque após as eleições isso não vai acalmar, a guerra está só começando. Vamos lá, vamos lá, Rolo. Valeu, Claudio Tais. Olha só, o refrão, ele é muito fácil, essa letra é muito fácil. E assim que vocês pegaram, a gente queria que vocês cantassem juntos. Está todo mundo ouvindo aí?